Assim, o pessoal está fazendo muitas perguntas aqui, né? Sim, leia algumas. Se eu só responder aqui do Killer Cross, ele está perguntando o que faz um designer de livros. Um designer de livros, na verdade, no nosso mercado tem vários nomes, né? Pode ser produtor de livros, pode ser... Produtor gráfico. Produtor gráfico, enfim, você tem um monte de nomes. Diagramador. Diagramador. Capista. Capista. O que é o meu trabalho? Eu englobo vários processos. Então, por exemplo, eu cuido da capa, cuido da diagramação do livro, que é transformar ele num formato que a gráfica possa imprimir. Eu produzo e-books. Então, eu produzo todo o projeto gráfico do livro, toda a arte. Um designer de livros também, ele pega as imagens. Se é um livro de imagens, esses livros de presente, livros comemorativos, que está cheio de imagem, um designer de livros tem que saber como posicionar aquelas imagens na página, na folha de papel. Tem que fazer um trabalho de produção das imagens, que é melhoria de cor, padronização para a gráfica, ver resolução da imagem, se ela tem uma boa qualidade para impressão, se não tem. A gente chama tudo isso de tratamento de imagens. Então, um designer de livros, ele faz isso. Como no meu caso, pega um livro que está em Word e entrega para a editora o livro finalizado, ou pronto para impressão, ou já impresso, dependendo do tipo de serviço que está sendo prestado. Isso tanto para as editoras, quanto para os autores independentes. Esse é o trabalho de um designer de livros. É, mexe com a aparência, mexe com o físico do livro. Exatamente. A parte editorial mexe com as ideias, com o conteúdo, com o texto. A parte gráfica mexe com como o livro se apresenta. Livro impresso ou o e-book. Mexe com esses dois caminhos. Na cadeia de produção de um livro, o meu trabalho e a Laura são complementares. Então, o autor manda um texto para a Laura, a Laura vai lá e faz aquela leitura crítica, ela dá consultoria para os autores ou para as editoras. A parte ainda no conteúdo, de mexer no texto, no que é que tem no livro, né? Que é o editorial. O editorial das editoras, né? Está preocupado com isso, com o texto, com o que está escrito, com o que significa, se está bem claro, blá blá. Quando isso é resolvido, aí passa para a parte gráfica. Aí passa para o pessoal que cuida justamente da apresentação física do objeto livro, que é superimportante, né? Um livro feio morre no mercado. O trabalho da Laura acaba quando começa o meu. Exato. Estamos dentro dessa cadeia de produção aí, cada um em uma etapa.